Senhor meu Deus, eternamente, vos bendirei de coração. Senhor meu Deus, eternamente, vos bendirei de coração. A minha alma vos louvará, sem se calar, sem jamais parar. Sua vitória pra sempre vou cantar. Senhor meu Deus, eternamente, vos bendirei de coração. Senhor meu Deus, eternamente, vos bendirei de coração. A minha alma vos louvará, sem se calar, sem jamais parar. Sua vitória pra sempre vou cantar. Após o mal eu escutei, escorreguei, me afastei, desanimei, que solidão eu fiquei. Daí Jesus me seduziu, o Seu amor me libertou. Meu coração do Seu perdão transbordou. Senhor meu Deus, eternamente, vos bendirei de coração. Senhor meu Deus, eternamente, vos bendirei de coração. A minha alma vos louvará, sem se calar, sem jamais parar. Sua vitória pra sempre vou cantar. Senhor meu Deus, eternamente, vos bendirei de coração. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, eternamente, vos bendirei de coração. A minha alma vos louvará, sem se calar, sem jamais parar. Sua vitória pra sempre vou cantar. A voz do mal eu escutei, escorreguei, me afastei, desanimei, que solidão eu fiquei. Daí Jesus me seduziu, o Seu amor me libertou. Meu coração do Seu amor, meu coração do Seu perdão transbordou. E vou louvar, de Deus, Senhor meu Deus, eternamente, vos bendirei de coração. Cantava no pecado, Ele veio e me libertou. E vou louvar, de Deus, Senhor meu Deus, eternamente, vos bendirei de coração. E vou cantar, de Deus, eternamente, vos bendirei de coração. Cantava no pecado, Ele veio e me libertou. Est動 bekommen, Deus, eternamente, vos bendirei de coração. Obrigado.